Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você. No ar, gotas de encorajamento. Vamos começar com essa exortação bíblica. O doutor Rousseau Ched que a gente disse uma vez, eu tive a alegria de trazê-lo aqui em São Luís por três vezes e a última vez ele disse, olha, a gente tem que ser exortado pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia e essa exortação bíblica ela é extremamente necessária. Paulo doutrinando, treinando, mentoreando o seu filho na fé Timóteo, primeira Timóteo, capítulo cinco, versículo oito disse, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha a responsabilidade, gente. Sabe, as prioridades seguem nessa ordem, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a família e em terceiro, o ministério, mas a família é a nossa primeira igreja, a família deve ter o nosso cuidado prioritário, eu preciso ser um bom pai de família, eu preciso ser em primeiro lugar o pastor da minha família e nós tivemos o culto doméstico lá em casa e nós estávamos falando exatamente sobre isso e uma coisa muito marcante é que a mãe, escuta isso, a mãe traz o filho pra vida e o pai leva o filho pra vida. Olha a responsabilidade do pai, a mãe trouxe o filho e a mãe é sinônimo de cuidado, de amor, de atenção, ela tá ali, mas o pai é que leva o filho, pega o filho nas mãos e ensina o filho a enfrentar os desafios da vida e esse é um momento muito emocionante quando eu falo de pai pela matriz que eu tive, né? Pelo meu pai, né? Ele realmente me levou pra vida, me pegou pela mão e foi me ensinando a ser um homem de responsabilidade, ser um homem de palavra, assumir os compromissos. Então, é isso que a gente precisa buscar a cada dia em nossas vidas, a palavra de Deus deve trazer e pras nossas vidas cada dia essa verdade que é niveladora para todas as questões familiares, gerando dentro de nós a sabedoria para nós cultivarmos e fertilizarmos um bom relacionamento entre os membros da família. Mas nós sabemos que hoje eh a família aqui no Brasil gente, pasmem, mas nós chegamos hoje a uma nova composição familiar onde quarenta por cento dos lares brasileiros são liderados pelas mães, é pai e mãe, né? Devido exatamente a a fragilidade dos relacionamentos, a dissolução eh do dos casamentos, então nós vemos hoje um os lares quarenta por cento no Brasil é altíssimo são liderado por por mães, então você mamãe que hoje é pai e mãe do seu filho, você precisa buscar de Deus a força e além de trazer o filho pra vida, você vai ter também a missão dupla de levar o filho pra vida e ensinar ele ser forte, ensinar ele ser responsável, ensinar ele ser corajoso, ensinar ele assumir os riscos, os compromissos, dos desafios que é a vida contemporânea. Numa sociedade madrasta, competitiva, que não favorece pessoas eh fragilizadas, vulneráveis, nós precisamos, portanto, ensinar os nossos filhos a serem fortes, a serem campeões da vida, a serem indesistíveis, a serem corajosos, a perseguir os seus objetivos, a crescerem, gerar neles essa cultura do crescimento, do desenvolvimento pessoal, da alta responsabilidade. Portanto, nós temos o primeiro e maior desafio na nossa união com Cristo, é que Satanás tenta de todas as formas, a dissolução das famílias, tentando impedi-las de caminharem juntas, unidas com Cristo. Mas, nós vamos relembrar agora, uma resolução que também deve ser nossa, essa é uma revolução muito forte, eu como um pai, eu assumo essa responsabilidade da minha casa, é a resolução de Josué, Josué capítulo vinte e quatro, versículo de número quinze, Josué vai trazer essa resolução como o líder da sua família, da escolha que nós, os homens, temos que fazer todos os dias, de ser mentores, protetores, de serem os protagonistas, os provedores da nossa família, de proteger o nosso lar, nossa casa, defender os nossos filhos contra os vícios, contra todo o mal, proteger, preservar nossa família, cuidar das nossas esposas, por isso o texto diz, porém, se vos parece mal, serviu o senhor, Josué lhe está exortando, Josué está colocando aquela nação num ponto de virada de desafio, porque as pessoas ainda estavam flertando com a idolatria, alguns já tinham se tornado idólatras, adorando outros deuses, então Josué põe a questão na mesa e bate na mesa e diz, porém, se vos parece mal serviu o senhor, escolhi hoje, a quem se faz? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao senhor, isso é ponto final, é decisão, nós decidimos na nossa família, então principalmente nós os homens, precisamos ser os pastores da nossa casa, nós precisamos cuidar da espiritualidade da nossa família, nós precisamos ser os sacerdotes da nossa família, nós eu oro para um resgate do papel sacerdotal de cada pai, você pai, você tem que tomar iniciativa do culto doméstico, trazer o seu filho, sua esposa, seus filhos para fazer um culto doméstico, orarem juntos, quem ora junto, vence junto, então abrir as escrituras em casa, a Bíblia não pode ficar pegando poeira na casa, a Bíblia tem que ser aberta nos nossos lares, tem que ler, temos que ir pra mesa juntos, deixar o celular do lado de fora, esse é o momento da comunhão, da contrição, do fortalecimento, de buscar, de nutrir nossa família com a nutrição espiritual, então esse é o desafio, primeiro desafio é nós enfrentarmos resolutamente os ardins do inimigo, as tentativas do inimigo, nós temos que criar nas nossas casas, lá em Israel tem um sistema anti-mísseis chamado domo de ferro, é um dos sistemas anti-mísseis mais eficientes do mundo, Israel foi atacado esses dias e o domo de ferro tava lá, nós temos que colocar um domo de ferro nas nossas casas, quando o inimigo lançar as suas flechas, os seus dardos inflamados, seus mísseis contra a nossa casa, contra a nossa família, nós estaremos lá e é o homem que vai pilotar esse domo de ferro, mas se o homem tiver ausente, se você é o pai e a mãe, então você mãe, vai lá e você vai ser forte e corajosa e vai pegar o domo de ferro e colocar o sistema anti-mísseis para proteger a sua família, para proteger o seu filho, a sua filha, senta com ele, fala, deixa ele abrir o coração, de vez em quando invade o quarto deles, vai lá filho, filha, fala o que que tá te angustiando, desabafa, eu tô aqui, deixa eu te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, ah pai, eu tenho medo de falar, mãe, tenho medo de falar, ouça o seu filho, ouça a sua filha, Absalão passou dois anos tentando falar com Davi, sem conseguir, inacreditável isso, não conseguiu falar com o próprio pai, eu sei que era o rei, tinha muitas funções, mas o filho, a família é a prioridade, qual foi a consequência? Absalão foi adotado por um homem maligno chamado Aitofel, que tramou uma rebelião contra Davi, porque viu a carência de Absalão, se nós não cuidarmos da nossa família, tenham algum Aitofel, a espreita, tentando adotar os nossos filhos e tentando virar os nossos filhos contra nós, não deixe isso acontecer, não abra mão disso, ouça o seu filho, ouça a sua filha, abraça-os, eles precisam de um abraço, o filho precisa ser abraçado, acolhido, precisa ser amado, então nós vamos vencer o primeiro desafio, enfrentar Satanás e seus ardentes, depois de lutar pela unidade da família, a família, a unidade, a partir de um relacionamento com Deus, num lar de amor, vivenciando a fé, viver em família, é a melhor bênção que nós podemos ter, os desafios são enormes, mas só existe uma forma de vencê-los, de mãos dadas, para vencer os desafios pai, mãe, os filhos, a família unida é invencível, a família unida é invencível, nada pode derrotar uma família unida, de mãos dadas, entregue sua família nas mãos do senhor, sua família é uma bênção, vamos enfrentar juntos as lutas, orar juntos, faça o culto doméstico hoje, reúna sua família, vamos orar juntos. Abertura 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 Abertura